O debate virtual está de volta, o bate-papo de hoje é com a pediatra Tânia Petralha, secretária do Departamento Científico de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Estamos sanando aqui todas as dúvidas da vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Tânia, alguma recomendação para a volta às aulas? É necessário que a criança só retorne presencialmente após a primeira dose? Preferencialmente, o ideal seria que já tivesse começado o esquema vacinal. Mas como o país optou pelo intervalo de oito semanas entre uma dose e outra, isso vai ficar inviável, voltar adequadamente vacinado, isso vai ficar inviável. Óbvio que essa estratégia de oito semanas foi uma estratégia que tem os prós e, eu diria, só o contra. Mas o que tem a favor, eu acho que suplanta o aspecto negativo. O aspecto positivo de encurtar é você rapidamente dar uma proteção de anticorpos. Porém, a estratégia que o Brasil está adotando é a mesma que muitos países do primeiro mundo estão adotando. Eles estão privilegiando uma proteção melhor a longo prazo, que quando você distancia as doses, a proteção final de anticorpos é melhor. E a eficácia também é melhor, isso já foi comprovado em estudos anteriores, em outras faixas etárias. Então, é uma estratégia boa por isso e também diminui o risco de reações. Então, se você amplia para oito semanas, a partir de seis semanas você já vê que esse risco já diminui bastante. Então, é uma estratégia que está privilegiando o resultado final e diminuição de eventos adversos. Então, eu acho que é importante tocar nesse assunto para a gente, porque nós estamos comparando muito com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estão fazendo um esquema curtinho, de 21 dias. Para nós brasileiros, a gente espera menos reações adversas, porque nós estamos aumentando esse intervalo. Eu acho que isso é uma informação importante para as famílias, para ficarem mais tranquilas. E também, a volta às aulas, ela não é só vacinação, é a volta às aulas, implica na continuação das medidas não farmacológicas. Porque a gente sabe que com a circulação de Ômicron, quem é vacinado pode transmitir o vírus, quem já teve a doença também pode transmitir o vírus. Então, não é só o vacinado, a pessoa que teve a doença também pode. E, enfim, todos podem. Então, as medidas não farmacológicas, elas continuam valendo, e muito. Então, a gente, na escola, a gente sabe que tem dois mundos, né? Tem as crianças pequenas, abaixo de dois anos, que não usam máscaras, e as crianças acima, que usam máscara. Então, por conta disso, até está sendo lançado o material pela Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, exatamente sobre essa volta às aulas, como lidar com os afastamentos, com as quarentenas, essas recomendações, justamente por conta da vacinação e o que a gente precisa ainda endossar. Precisa endossar isso, que a gente precisa continuar usando máscaras, mantendo esse certo distanciamento, lavagem de mãos, a higienização. Eu acho até que isso, nas escolas, isso tem um fator benéfico muito grande. Quando a gente teve dengue, a gente trabalhava, eu trabalhei em escolas, né? Conscientizando crianças sobre a profilaxia da doença, né? Os cuidados na casa e tudo. E qual foi nossa surpresa? Que os pequenos, né? As crianças, elas levavam para a sua casa todas essas informações, e eram multiplicadoras da informação. Então, eu acho que isso aí pode até mudar hábitos, levando para as famílias mais cuidados de higiene, um outro tipo de noção, até para a prevenção de doenças futuras. Então, a criança é um grande multiplicador e um grande aliado de todos nós aí no combate ao Sars-CoV-2, né? A COVID-19. Aproveitando que você falou da Omicron, né? Qual a eficácia da vacina para outras variantes, né? A Omicron, ela realmente, ela tem um escape tanto para vacina como para pessoas infectadas. Eu já tenho no meu meio de trabalho reinfecções, pessoas que já tiveram a doença e que foram reinfectadas, mas com quadros leves. Então, o objetivo da vacinação é prevenção dos casos moderados e graves, porque para transmissão existe esse escape, tanto para vacina como para doença, como eu já falei. Então, o nosso objetivo não é impedir a transmissão. Por isso que a associação com o uso de máscaras e essas medidas não farmacológicas, elas ajudam a fechar esse cerco de proteção e melhorar o impacto na transmissão da doença. Para outras variantes, as vacinas, aí sim a gente já tem estudo de mundo real mostrando que as vacinas foram altamente eficazes, tanto que a gente lembra muito bem, no nosso país recentemente, que a gente viveu um período de muito mais tranquilidade até o surgimento dessa nova variante. Ainda está, bom, ainda está muito sério, a gente precisa se preocupar, é possível que a pandemia continue por um longo período, qual é a estimativa? Bom, Marcela, eu prefiro ser otimista, né? As curvas de Ômicron e outros países que começaram antes, essa curva durou em torno de quatro, seis semanas, mas países menores do que o nosso, né? O Brasil é um país muito grande e a gente viu que, dependendo da região, quando começar, você pode ter uma onda que termine em um determinado lugar, termine antes do que em outros, porque um país continental, como nós vimos no início da pandemia, começou circulando muito no Sudeste e depois região Norte, enfim, foi caminhando pelo Brasil e até atingir todo o país. Então, é exatamente isso, só que a Ômicron, ela é muito rápida na transmissão. Então, o que a gente espera? Um espalha-se muito rápido, que a Ômicron vai se espalhar muito rapidamente e uma curva de duração menor justamente por isso, porque rapidamente boa parte da população vai ser atingida por ela. Agora, uma pergunta importante, né? É uma criança que tem 11 anos, tomou a primeira dose e aí completou os 12 anos. A segunda dose, ela vai tomar para adultos ou para crianças? É, muito boa pergunta, Marcela. O Brasil adotou a estratégia de manter a mesma dose, fez a primeira vacinação. Quando criança, com a dose de criança, que é um terço da dose de adulto, vai manter essa mesma dose, mesmo que complete os 12 anos. É uma boa estratégia. Tânia, qual a importância de vacinar essas crianças com comorbidades, né? Bom, Marcela, essas crianças que têm doença de base, elas têm risco aumentado para a doença. Se a gente for analisar os óbitos, um terço desses óbitos foram em crianças com doenças de base, mas a gente também tem que lembrar o seguinte, dois terços foram em crianças saudáveis. Então, a COVID pega crianças com comorbidades, mas também crianças saudáveis. E em relação a essas crianças com comorbidades, o que a gente tem recomendado é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com transplantados, com crianças portadoras do vírus do HIV e outras, outras situações, né? Crianças com câncer, enfim. Crianças com doenças, por exemplo, um transplantado frequenta uma sala de aula normalmente. E aí, o que a gente pode esperar das outras crianças e das outras famílias? A gente sabe que essas crianças, a depender da doença e os imunocomprometidos, não respondem tão bem à vacina. Então, a gente precisa da empatia, da solidariedade, dos amiguinhos que convivem com essa criança na escola. Então, seria interessante que todas as crianças daquela sala tomassem a vacina, tem em respeito uma demonstração de amor, de empatia para com essa criança. Então, isso em relação às comorbidades, é o risco individual da própria situação de risco da doença de base para a COVID e também a questão da vacinação dessas crianças não responderem tão bem quanto uma criança ígida. E aí, a proteção que a gente pede para os familiares se vacinarem, como a gente faz com a vacina para influenza, vacina a família para proteger, como a gente faz com bebês quando recomenda a vacina de coqueluche, o Ministério oferece essa vacina gratuita para gestantes e puérperas. Então, essa rede de proteção, ela é importante também para a COVID em relação a essas crianças que tenham risco aumentado para um desfecho desfavorável pela infecção pelo Sars-CoV-2. Dânia, como pediatra, que conselho você daria para os pais, né, em relação a para as crianças? O conselho que eu posso dar é o seguinte, a vacinação é uma necessidade do todo, do conjunto, da epidemiológico e também sanitário, para a gente diminuir a transmissão, formar uma rede de proteção com vacinados, com infectados, para ver se a gente diminui a transmissão, mas também diminui o surgimento de novas variantes. Mas não esqueçam das medidas não farmacológicas que, neste momento, com a circulação da Ômicron, elas continuam valendo e muito. Então, usar máscara, manter a higiene das mãos, eu acho que são as duas recomendações mais importantes. É recomendável que as crianças façam testes também, antes de voltarem às aulas, porque muitas vezes podem ser assintomáticas, né? Marcela, a gente está vivendo um momento que esses testes estão escassos no mundo. Então, e no Brasil, menos disponíveis ainda. Então, se a gente ficar gastando testes para testar a pessoa só porque vai para a escola, você vai testar toda semana, porque o risco de contrair a doença é grande. Então, não faz sentido você ficar testando a criança semanalmente para saber qual é a situação. O que a gente pede é que a escola mantenha uma rede de vigilância da sua situação dentro da escola, e que as famílias não mandem crianças doentes para a escola, que as famílias comuniquem às escolas essas situações da criança adoecer, de ter alguma dúvida. E o mais importante é o seguinte, está na dúvida? Não leve hoje à escola, comunica à escola, aguarda para ver a evolução, conversar com o pediatra, para não expor outras crianças ou mesmo a comunidade da escola a um risco aumentado. Tânia, muito obrigada pela participação, o programa está chegando ao fim. Gostaria de fazer alguma observação antes da gente finalizar? Eu agradeço também a oportunidade e volto a afirmar para que as famílias procurem sites confiáveis de informação, que conversem com o seu pediatra para que elas se sintam seguras nessa campanha de vacinação. Muito obrigada também a vocês. Obrigada. O debate virtual de hoje fica por aqui. Para acompanhar esse e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Se gostar, já sabe, curte, comenta e compartilha. TV Alerj, o canal do povo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.